Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Mares e Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil. Dessa vez um vídeo rápido, um vídeo de venda e um vídeo de venda de um Opala barato. Pessoal, aproveita que o carro é maravilhoso e está muito barato, tá? Então, deixa seu like, aproveita a oportunidade, comenta dizendo o que você está achando e principalmente inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Bora dar uma olhada no Opalão? Tchau, tchau! 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 Estão vendo aí O carro é zerado Galera, 60 mil reais Pode ser seu, você pode aproveitar Porque ele estava anunciado a 78 mil reais Aqui na minha loja E o cara que ganhou está fazendo 60 Se tiver interesse fazer uma proposta, mandar 40 30, 50, 40 não faz Porque ele já teve, e antes até de De eu falar, mostrar pra vocês aqui Já mandaram 40 um monte de vezes aqui 50 não chegaram a mandar ainda Se quiser mandar oferta, eu repasso pro rapaz Mas eu acho que também não faz, eu acho que o preço justo É 60 mil, se tiver interesse Se ele parcela no cartão, porque eu falei pra ele Que eu parcelo e passo dinheiro pra ele aqui Talvez analise uma troca Daí tem que ver se é viável ou não Uma troca de menor valor com uma volta Mas ele tem que ver se é viável Pra ele a troca ou não Mas ele está mais afim de vender mesmo, por causa que o preço Está muito bom pessoal 60 mil no Pix, ou parcela no cartão É isso, o cara paga o juro da maquininha E eu acerto com ele aqui e resolvo Tá bom pessoal, carro documentação em dia Ainda está no meu nome, nem tirei do meu nome Vai ficar aqui na loja, quem quiser ver é só agendar O Jean já mandei nos grupos aí do WhatsApp Que a gente participa com a gente Mandei a foto, ele veio aqui Tem o vídeo dele já vendo o carro Vou colocar o vídeo aqui, vou pedir pro editor colocar o vídeo aqui no final Ele vendo o carro Olhando o carro, acelerando o carro A foto dele aqui com o carro E está disponível a venda Beleza pessoal? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Aproveitem a oportunidade Até o próximo vídeo Fui! Aí pessoal Novo proprietário do Opala Já está aí Estamos entregando o carro pra ele Só que ele vai largar aqui pra venda Então se alguém do grupo aqui tiver interesse Vai sair um vídeo no canal Vou colocar a foto no site Está à venda E aí, gostou? Ó Acelera aí, vai Tá frio, é álcool Pessoal, é o seguinte O Jean falou que vai vender Então eu estou colocando esse vídeo aqui em primeira mão pra vocês E vai sair um vídeo no canal Vai sair no site e tal Então quem quiser em primeira mão É o seguinte Ele pediu pra vender mesmo 60 mil, galera É um Opala Coupé 1987 É um Comodoro Ele está com os apliques do Diplomata E é transformado em 6 cilindros Colocando 5 marchas e direção hidráulica Beleza? Pneusada zero O carro é maravilhoso E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.